Você tem uma trajetória como atriz que o Cordel não é novidade para você. Você tem uma relação até embrionária com uma atriz, né? Mas aí você saiu das ruas para o palco. Mesmo com o texto de Cordel, estamos no palco. Como é que é? Pois é, na verdade, assim, eu sou do Joan H. Jurô, que é um grupo contemporâneo deles, mas eles sempre dizem que a gente é muito mais velho, porque a gente sai... Nós nascemos em 1995, então, nós realmente somos mais velhos. Aí, quando eu digo, eu sou contemporâneo, eu falo, não, vocês são mais velhos. E é verdade. Eu sou do Joan H. Jurô, que é um grupo que vem de pesquisa de cultura popular. Nossa trajetória é rua, né? São os Cordéis. É impossível também, em direção, não ver o meu ranço da rua. Você vai ver que, durante o espetáculo, existe uma interação com a plateia que é fortíssima. Isso, às vezes, é um ranço de diretor, que tem um pé no teatro de rua, que é colocar sempre a plateia, quebrar a quarta parede. E você percebe que, nesse espetáculo, eu sempre digo, assim, essa definição do que é rua, o que é teatro de rua, se existe. E eu sempre brinco, eu digo assim, olha, na hora que a gente, às vezes, quebra a quarta parede mesmo, e que a gente está dentro do ambiente, e que as técnicas e toda uma encenação, ela é feita de uma forma completamente diferente, você já está ali de uma forma diferente, que não num simples palco italiano, com aquela quarta parede ali. Os meninos fazem isso com maestria, com extrema maestria. E, na verdade, eu não deixo a rua, porque a rua é a paixão da minha vida. E esse espetáculo, ele é adaptado, vai ser adaptado para espaços alternativos também. Então, os meninos também vão para espaços extremamente alternativos. A minha intenção é que eles, realmente, eles comecem, eles comecem não, que eles já fazem, eles são atores que têm uma trajetória aí fantástica, e que eles vão conseguir, sim, ir para a rua, com esse espetáculo, a gente depois vai adaptá-lo. A princípio, ele está nessa primeira roupagem aqui, vamos ter duas roupagens, uma roupagem que vai para a rua, sim, vai para locais alternativos, e a roupagem que está aqui de Marina. É um cheirinho de limão. Na camisa de Antônio, é o seguinte, é um pouquinho de água, um pouquinho de sabão. Lava, 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 esfrega, troce, troce mais, e ó... Que cheirinho de limão. Mas aí, como eu ia dizendo, né, eu não vou te importar com essa pelo meio. Ai, como eu ia dizendo, ai, meu Deus. Olha. A caçada de Odete. A caçada de Odete. A caçada de Odete é um pouquinho de água, 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 sabão, 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 sabão. Toma, lava, esfrega, 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 troce. E ó... Dentro da concepção que a gente criou, vocês vão perceber que a gente brinca um pouquinho. A gente, é um texto extremamente dramático, esse texto de 1863, inclusive... É uma traje de comédia, né? É uma traje de comédia mesmo. Ela, a princípio Marina, que é a grande heroína, ela, pra ficar com... O pai é contra aquela história de sempre, né? O pai é contra. E aí, ela, não o cordel original, ela mata várias pessoas. Mata várias pessoas. Ela, inclusive, tem uma das passagens que eu gosto muito, ela mata uma... Não lembro se ela é outro personagem do cordel original, que mata uma pessoa com uma única bala. E ela mata... E o navio atraca, ela mata 100 pessoas no navio. E aí, uma coisa fantástica do cordel. É o fantástico do cordel. É o fantástico do cordel. De 1863, quando ela... Todas as soluções são assim. Você vai e fuja. Fuja pro Japão. O Japão... Não, o Japão é longe, não. O Japão, você demora cinco dias pra chegar. De navio. Em 1863. O cinema americano diz assim, fuja pro Brasil, né? Não. No cordel, é fantástico isso, porque em 1863, a gente via realmente esse boom, né? Os orientais, então, eles achavam que o Japão era bem ali. Todo mundo vai para o Japão enriquecer. Vamos para o Japão. Vai pra onde? Vai, fuja pro Japão. Então, no cordel inicial, tinham essas minúcias. E é bem interessante. Então, até para fazer essa adaptação mesmo, e é uma trágica comédia. Então, como fazer a trágica comédia? Como fazer o trágico para o teatro? Como colocar, né? Porque tem coisas que são extremamente pesadas, que essa coisa da violência, como isso é colocado? Como isso ser colocado de uma forma que não seja agressiva? De uma forma que, na verdade, não se não... Que o telespectador... O telespectador é ótimo. O telespectador... Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Que o espectador veja. E que, como a gente vai para o local de alternativas e vai para a rua, como isso vai ser feito? Então, a gente trabalha com bonecos. A gente trabalha com bonecos. E os bonecos me encantaram. Desde quando eu trabalhei com a história da Moça Preguiçosa, que é do João Nagajuru. Ele me encanta. O mundo do boneco me encanta. Boneco pode tudo. Boneco é fantástico. E aí, a gente trabalha isso. A gente trabalha com personagens que praticamente parecem bonecos também. E eles têm uma... Fisicamente, eles parecem... Eles brincam com isso. Então, a gente, na verdade... Como que é uma metamorfose? É. A gente se diverte muito. Eu sempre digo, o segredo é... Se virta sempre. Por mais dolorosa que seja a história, você sempre tem que estar nesse estado de atuação, leve e disposto. Pobre de Alonso. Pobre de Marina. Afinal, chegou o dia dela cumprir a sua sina. Estava o altar preparado, um bispo e um capelão. A sala repreta de homens. Todos eles de reposição. As criadas de Marina lhe vestiram em choval e, por baixo de suas roupas, esconderam um punhal. Chegando aos pés do altar, a noiva muda, seguia. O que é que você achou do espetáculo? É muito bom, maravilhoso. Eu gosto muito do trabalho da companhia do Teatro da Meia-Noite. Eles desenvolvem um trabalho muito legal e, ao tempo, eles vêm melhorando muito essa linguagem. É, infanto-juvenil, trazendo essa linguagem nossa, do Nordeste, né? Dando essa pitada de humor e nesse espetáculo em si. É muito bom. Só tenho a parabenizar esse trabalho deles. Parabéns. É ótimo, o espetáculo é ótimo. A Lagosta está precisando de espetáculos como esse. E merece ser exportado para o resto do mundo, porque eu ri demais aí. É ótimo, é um roteiro maravilhoso. O elenco também recomendo muito. A Vida de Artista fica hoje por aqui, deixando claro que o espetáculo não para. O show tem que continuar. Um beijo e até a próxima sexta. Um mandato tem o que cumprir e uma proposta vim fazer o senhor. A proposta que lhe traga, coronel, não requer muito bem-se. É um pedido bem simples e até fácil de se entender. Oxi, que diabo de história é essa, hein? Eu peço o senhor também que não tenha pressa. Não é nenhum segredo. A beleza da Marina...